Boa tarde. Hoje, dia 25 de maio de 2021, na disciplina Manejo Agroecológico de Fito Parasitas 1, hoje vamos abordar uma demonstração prática sobre preparo e aplicação de inseticida e infugicida natural, ou seja, um produto que tem ação inseticida, produtos que têm ação inseticida e infugicida, sendo aplicado de forma natural para preservar as condições ambientais, promovendo a sustentabilidade. Como já é de conhecimento, eu sou o professor Vinícius e esta aula está sendo gravada, portanto, ficará disponível no canal Vinícius Reis Underline, oficial canal do YouTube. Bom, considerando essa temática da aula de hoje, prepare a aplicação de inseticida natural, o objetivo desse encontro aqui, da nossa aula, é conhecer estratégias sustentáveis para manejar cultivos agrícolas, ou seja, como a gente pode lidar com a presença de uma praga, de uma doença em cultivos agrícolas, aplicando estratégias sustentáveis, ou seja, produtos que não agridam o ambiente, pelo contrário, que preservem as condições ambientais para que a atividade seja sustentável. E é nesse sentido que eu trago essa primeira imagem de um produto que é orgânico, que é o Ferti Premium, poderia ser qualquer outro, só um mero exemplo, é um produto orgânico, mas é vendido por indústrias do segmento orgânico, não é barato, 5 litros custa aproximadamente R$ 550,00, como a imagem está aqui mostrando. Então, sim, é importante estar atento para não sair de uma armadilha e cair em outra, ou seja, sair da armadilha da indústria química, que vende produtos químicos, né? Fertilizantes químicos. Então, é importante estar atento para não sair dessa indústria química e entrar em outra, que é a indústria dos produtos orgânicos. E aí você está sempre dependente da compra de insumos ou de fertilizantes que estão fora da sua propriedade, quando é possível fazer, como vocês estão vendo, você pode ver nessa imagem aí, quando é possível fazer produtos, e nesse caso, inseticidas naturais, biofertilizantes, produtos que podem ser utilizados na própria propriedade e produzidos com matéria-prima que já existem na propriedade, ficando assim mais dependente, ou melhor, independente, no que diz respeito a compras de produtos que são vendidos aí pela indústria, seja química ou da comercialização de produtos orgânicos. Portanto, nesta imagem, eu deixo claro aqui que é importante estar atento a não apenas utilizar produtos orgânicos, mas produzir estes produtos na propriedade, que seja inseticida, fungicida, ou qualquer outro produto que seja, como biofertilizante, por exemplo, utilizando matéria-prima que já existe na propriedade, de modo a reduzir os custos. Ok? Posso seguir aí? Alguma dúvida por enquanto? Pode seguir. Vamos iniciar aí com os defensivos alternativos. Aí eu apresento, inicialmente, algumas caudas, que a gente chama de caudas fértil-protetoras. E tem esse nome porque tem ação bacteriostática, ou seja, impede o crescimento, o aumento do crescimento de bactérias. Tem ação fungicida, ou seja, ela elimina fungicida, fungos, desculpa, né? Ela é contra, ela previne o ataque de fungos. E, associada a tudo isso daí também, ela tem ação inseticida. Ela é repelente contra muitos insetos. Um desses exemplos dessas caudas fértil-protetoras estão nessa imagem aí, que é a cauda bordalesa. Esse que você está vendo aí. Temos a cauda sufocálcica também e a cauda viçosa, né? O que vai variar nessas caudas aí é a concentração dos produtos e, em especial, o produto, né? Como, por exemplo, enxofre, cobre, enfim. A variação dessas caudas, como eu disse, consiste exatamente na formulação. Produtos que fazem parte da formulação. E as quantidades. E, professor, quais são os produtos que são utilizados para fazer essa cauda? A bordalesa? Vamos lá. A cauda bordalesa, ela é feita utilizando sulfato de cobre e cal. Eu vou mostrar aqui exatamente como é que se prepara e como é possível aplicar essa cauda no campo. Então, essa aula de hoje aqui tem essa finalidade, de mostrar alguns desses exemplos desses inseticidas naturais, esses produtos naturais, como se prepara e a forma de aplicá-los. Então, tem alguns vídeos curtos que eu preparei aqui e você vai ter a oportunidade de acompanhar, ok? Então, essa cauda bordalesa, ela tem um nome curioso, justamente por ter sido produzida em uma região da França. O nome dessa região é Bordeaux, por isso que o nome da cauda é cauda bordalesa. E foi aplicada inicialmente em videiras, plantas que produzem uvas. Então, os produtores que tinham essas videiras à margem de estradas, eles sofriam muito com um ataque não de pragas nem de doenças, mas sim de pessoas que roubavam essas uvas que estavam ali mais próximas das rodovias, na região da França, lá em Bordeaux. Então, o que é que eles começaram a fazer? Começaram a aplicar essa cauda aí, e aí, além dessa coloração azulada, ela também deixa um gosto diferente nas uvas. Então, as pessoas começaram a reduzir a coleta dessas uvas nessa região. Então, é uma curiosidade que traz o nome dessa cauda, a cauda bordalesa. Mas, associada a tudo isso daí, os agricultores perceberam também que, ao aplicar essa cauda bordalesa, a planta, as videiras, elas sofriam menos com ataques de fungos, chamado mildius, mildius da videira. Então, assim, de forma até acidental, impedindo o ataque de pessoas que estavam ali para roubar as uvas, eles descobriram um produto que é amplamente utilizado no mundo inteiro, inclusive no Brasil também. Bem, não só em uvas, mas em uma diversidade enorme de plantas. E aí existe, vocês vão observar na literatura, que existe uma diferença entre a cauda bordalesa e a pasta bordalesa. Essa diferença aí, na verdade, ela consiste apenas na concentração do produto. Os produtos são os mesmos, mas a concentração é que vai variar. naturalmente, na pasta, a concentração dos produtos é muito maior. A quantidade do produto é muito maior, ou seja, é menos diluído, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aí, essa diferença. E a pasta bordalesa, ela é muito utilizada, por exemplo, quando se faz podas. Então, para não ficar aquele tecido exposto da planta, Então, após a poda, a remoção de algum galho, faz-se a aplicação dessa pasta lá para impedir o ataque de doenças, de insetos e impede danos aos tecidos vegetais. Tudo bem? Podemos seguir? Sim. Então, vamos lá. Para deixar claro aí a sua dúvida, né? Então, clarear a sua dúvida, melhor dizendo. Então, a cal da bordalesa, como eu já disse, é um defensivo preparado com essa mistura de sulfato de cobre e cal. Cal hidratada e, naturalmente, água, né? Então, para a cal da bordalesa, a concentração é muito pequena, de 0,6% a 1%. 1%, né? De 0,6% a 1%. Isso significa dizer que eu vou utilizar 600 gramas, 600 gramas de sulfato de cobre, mais 600 gramas de cal virgem e vou diluir em 100 litros de água. Se a gente quiser a concentração de 0,6%. Então, repetindo, na concentração de 0,6%, a gente vai aplicar... A gente vai colocar na nossa formulação 600 gramas de sulfato de cobre, mais 600 gramas de cal virgem e vai fazer uma mistura em 100 litros de água. Diluir isso daí em 100 litros de água. Depois de homogenizar bem, a gente vai colocar nos nossos aplicadores, pulverizadores e colocar... Distribuir na nossa área, né? Principalmente em fruteiras, por exemplo, é muito utilizado. Então, o detalhe é só em relação a hortaliças. Quando a gente pensa em hortaliças, é importante reduzir essa concentração. Na hora de fazer a aplicação, é importante fazer a aplicação em uma concentração menor, de 0,1% a, no máximo, 0,15%. Então, em vez de 600 gramas, utilizaríamos entre 100 e 150 gramas de sulfato de cobre, cal virgem hidratada, e iríamos diluir em 100 litros de água. Ok? Ficou claro agora? Sim. Muito bem. O sulfato de cobre, assim como a cal virgem, é muito fácil de encontrar em lojas de produtos agropecuários, tá? Não é difícil de encontrar, não. E é um produto que pode ser utilizado na agricultura orgânica. Bom, como eu disse, eu vou mostrar aqui um pequeno vídeo, né? De como se prepara. Observe aí que eu fiz questão de ir ao campo para preparar esse material e aplicá-lo em seguida. Nesse caso, eu escolhi aí a área que eu tinha lá, era uma acerola que estava com um ataque de fungos, fungo provocado pelo ataque de pulgões, né? Então, o pulgão, como você vai observar no vídeo, eu vou explicar. O pulgão, ele é um inseto, a praga que inicialmente ele suga a seiva das folhas da acerola, mas esse ataque, desculpa, ele permite o aparecimento de uma doença chamada fumagina, que é provocado por um fungo, deixa a superfície foliar escurecida, impedindo aí a troca, a captação de energia solar, e consequentemente a realização de fotossíntese, que vai afetar diretamente na produção de frutos. E, nesse caso, eu consegui até um efeito prático muito rápido. Essa planta que você está observando aqui na imagem, que eu já vou liberar o vídeo, ela tinha alguns meses já sem produzir, em função do ataque dessa fumagina, e após três semanas, duas ou três semanas no máximo, da aplicação, eu vou ter a área, e a gente já viu a planta bastante produtiva, e vou mostrar, inclusive, fotos aí da árvore carregada, e a colheita, consequentemente, mostrando aí a aplicação prática do produto, e o seu benefício real na cultura. Ok? Eu peço aí que você aumente um pouco o áudio, porque, como foi feito em campo, tem influência de fatores externos, vento, enfim, então o áudio está um pouco baixo, então eu solicito que, nesse momento, aumente aí ao máximo que você puder, para acompanhar a explicação dos materiais que foram utilizados no preparo, e qual a forma de preparar. Então, vamos lá. Olá, jovens, tudo bem? Como vocês sabem, aqui quem fala é o professor Vinícius, do Instituto Federal do Bairro Campos, que nos conta, eu e ele está aqui na propriedade, no distrito de Sabaituba, que pertence ao município de Ilhas. Estamos aqui, como vocês podem ver, a sombra de uma aceroleira, que está, infelizmente, infestada por uma fumagina. Fumagina é, depois eu vou mostrar umas fotos para vocês, mais aproximada, mas ela tem essa característica de provocar essa mancha escura nas folhas da aceroleira. que é provocada por um fungo, chamado capnódium. Esse fungo, naturalmente, ele vai ficar disperso na superfície da folha, impedindo, assim, a fotossíntese, ou seja, a captação dos raios solares. Naturalmente, isso vai inviabilizar ou diminuir drasticamente a produção da aceroleira, o que não é interessante para o produtor. E por que esse fungo, essa fumagina, aparece na aceroleira? Pela ação de um pulgão, de pulgões, na verdade. Então, os pulgões, eles vão sugar a seiva da aceroleira e aí, assim, deixa a porta de entrada para esse fungo, que é o capnódium, como eu disse anteriormente. Então, provoca esse escurecimento, ou seja, a sobreposição da folha tomada por essa fumagina, por esse fungo, como eu já disse, é o capnódium. E, de uma forma natural, eu vou, neste vídeo de hoje, mostrar para vocês como é que a gente pode agir de forma natural, impedindo, ou pelo menos, reduzindo sensivelmente a ação da fumagina, que é provocado por este fungo, que você já sabe que é o capnódium. Então, como eu já disse, mais tarde eu vou mostrar aí algumas fotos mais próximas. E, o que a gente vai fazer hoje aqui é uma cauda bordalesa. Essa cauda bordalesa, ela é preparada à base de sulfato de cobre, como vocês estão vendo aqui, e calvigem hidratada, como vocês estão vendo aqui, que é facilmente encontrada em casos de produtos agropecuários sem muitas dificuldades. A solução que a gente vai preparar aqui é de 0,6%. Significa dizer que eu vou usar 600 gramas de sulfato de cobre, 600 gramas de calvigia hidratada, e vamos fazer uma homogenização para 100 litros de água. Ou seja, vamos diluir 600 gramas de sulfato de cobre e 600 gramas de calvigia hidratada em 100 litros de água. Vamos homogenizar bastante, e depois fazer a aplicação, seja com o auxílio de um pincel, a gente vai fazer a aplicação na base da planta, como você não vê daqui a pouco, após a gente preparar, bem como também fazer a aplicação através de borrifadores, né? Ou bomba costal, se vocês tiverem, depende do tamanho da área, né? O que for mais real. Então, a gente vai colocar o produto aqui após preparado e aplicar, como vocês podem ver aqui, uma vez ele preparado, né? a galinha aparecendo aí no nosso vídeo. Bom, então, vamos ao que interessa, né? Vamos preparar aqui neste basiliano. Eu já coloquei água e aí, simplesmente, a gente vai adicionar um sulfato de cobre. Um sulfato de cobre. Aproveite aí, aproveite para dizer que não é interessante vocês utilizarem a mão, né? Para fazer a homogeneização e vamos utilizar também um sulfato de cobre. 600 gramas, como eu já havia falado anteriormente. Bom, enquanto eu vou fazendo a homogeneização aqui, eu aproveito para trazer uma curiosidade. O que acontece? A a cada bordalesa é um produto que foi originário de uma região da França chamada de Bordeaux. É uma cidade em França chamada de Bordeaux. Por isso que se chama Calda Bordalesa. O que é que os agricultores faziam naquela região? Muitos anos atrás, né? Então, o que é que os produtores faziam? Eles percebiam que nas videiras, ou seja, cultivo de uva, havia muito, muitas pessoas que passavam próximas as ruas que estavam ali onde, estradas onde tinha cultivo de videiras, muita gente roubava essas uvas. Então, o que é que os produtores começaram a fazer? Aplicar essa pasta de sulfato de pobre misturado com calvíde hidratada. Mas eles não tinham ainda o conhecimento sobre a importância e a ação antifúngica e também repelente, né? Repelente contra insetos. E eles perceberam que as pessoas começaram a não colher essas uvas porque apresentavam um gosto amargo, né? E, associado a isso, eles também perceberam que essas uvas não estavam sofrendo ataque de fungos. Então, percebeu-se aí a importância da calda bordalesa no controle de fungos, ou seja, é um produto fungicivo. Associado a isso também, percebe-se hoje em dia que é bastante utilizado e eficiente no controle de insetos. Portanto, tem ação fungicida e inseticida. Bom, aqui eu já homogeneizei bastante. Vou mostrar pra vocês aí como é que fica a calda bordalesa. O que a gente precisa fazer aqui agora é apenas fazer a diluição, ou seja, aqui temos aproximadamente 5 litros de água. vou adicionar mais 95 litros de água pra que a gente tenha um volume final de 100 litros de água. E aí eu vou fazer isso aqui agora e já já eu volto mostrando pra vocês aí através das fotos a aplicação, seja na base da planta com o pincel e também fazendo a aplicação foliar, como eu já disse, para o controle de fungos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aplique na propriedade de vocês de forma natural. Até mais! imagina, imagina, Roberta, conseguiu entender o vídeo aí? Alguma dúvida? Sim. Conseguiu, né? Então, vou passar aqui a segunda parte que é a aplicação e mais pra frente a gente tem outros vídeos curtos aí que tratam também do preparo de inseticidas. E observe aí que eu fiz questão de realmente de trazer esse ambiente rural sem muitas preocupações aí com um fundo pra trazer realmente a naturalidade do ambiente. Observe que até tivemos aí a participação do galo e da galinha no nosso vídeo, ok? Mas o importante é que realmente é o conteúdo e a informação uma mensagem que está sendo passada de como de como é possível fazer, tá bom? Então, aqui a segunda parte agora é a aplicação da cauda bordalesa. Olá, jovens. Tudo bem? Bom, aqui a segunda parte do vídeo sobre a cauda bordalesa, a aplicação aqui na ceruleira. Como eu disse, a cauda bordalesa foi preparada, diluída na concentração de 0,6% e aí a gente pode aplicar aqui com um pincel, como vocês podem ver na base da planta, né? Fazendo essa aplicação aqui, como vocês podem ver, de modo que os insetos, como eu disse, tem uma ação repelente também a cauda bordalesa, então, pode se aplicar aqui e uma outra forma também, né? De fazer essa aplicação de uma forma mais localizada é utilizando, uma vez diluído também, né? Na quantidade, na concentração de 0,6%, utilizando um borrifador, um aplicador, enfim, que você tenha disponível aí, a depender da sua arte. a gente vai demonstrar aqui também como é que faz a aplicação foliar, sempre tendo cuidado de cobrir toda a sua área superfície foliar da planta, né? Na parte de baixo também é importante utilizar naquela concentração de 0,5% como eu havia falado anteriormente. Então, se você gostou do vídeo aí, compartilhe, porque a informação, o conhecimento é importante no sentido de controlar de controlar fungos, insetos na sua propriedade de uma forma natural sem agredir o meio ambiente, ok? conseguiu acompanhar, Roberta? Sim. Então, como eu disse, a aplicação pode ser feita através de um aplicador costal, ou se a área for pequena, com um aplicador desse aí, até caseiro mesmo, importante é você compreender como que se faz, quais são os produtos utilizados, os materiais e a forma correta de aplicação. E aí, coloco para você aqui agora nessa imagem a diferença, que está relacionada, como eu disse anteriormente, à concentração. O que seria a cauda bordalesa ou o que seria a pasta? A cauda, como eu disse, ela tem essa concentração de 0,6% a 1%, ou seja, utiliza 600 gramas de sulfato de cobre e cal virgem hidratada em 100 litros de água. Já a pasta, você vai utilizar 1 kg de sulfato, 1 kg de sulfato de cobre, 1 kg de cal virgem hidratada e vai diluir em apenas 10 litros de água. Então, você vai ter realmente essa consistência mais pastosa e é utilizada com o auxílio de pincel em troncos, ramos, justamente para você evitar o ataque de fungos, de uma série de doenças em partes do vegetal aí da planta que foram podadas ou que sofreu algum dano. Então, essa é a diferença aí entre a cauda e a pasta bordalesa. A concentração, ou seja, a quantidade de produto que você está aplicando ali, em vez de 600 gramas, você vai ampliar para 1 kg e diluir em apenas 10 litros quando a gente está falando da pasta bordalesa. Ficou claro? Sim. Então, tá bom. Como eu disse, aqui eu estou trazendo imagem do efeito prático da aplicação nessa planta aí, nessa aceroleira. Observe aí que em aulas anteriores eu até mostrei aqui a armadilha entomológica, que é a armadilha luminosa que eu apliquei na área e coincidentemente eu coloquei nessa acerola aí. Bom, essa mesma aceroleira estava sendo atacada pelo fungo, o capinódio, que provoca a fumagina. E aí, após duas ou três semanas, no máximo três semanas, o que a gente começou a observar na mesma planta é o que você está vendo aí. a produção, a retomada da produção da aceroleira com frutos numerosos e grandes. Então, você teve um maior volume na produção e os frutos também começaram a se apresentar de uma forma maior. E é importante deixar claro aí que essa planta já tinha quase dois anos sem produzir. A gente associa isso diretamente ao ataque da fumagina, porque após a aplicação do fungicida, a planta começou a reagir de forma muito rápida. Então, a gente observou no campo o efeito prático da aplicação desse fungicida, que é a cauda bordalesa à base de sulfato de cobre. E nessa outra imagem, como você pode ver aqui, de uma forma mais ampliada, a primeira colheita que foi feita da acerola. Portanto, é disso que a gente está falando, da utilização, da maximização dos recursos que você tem na propriedade, sem gastar muito, sem precisar de recursos externos, de modo que você consiga potencializar as culturas que você tem, e isso vai refletir no que a imagem nos mostra. Em produção, que é isso que o produtor tem interesse direto, né? Em termos de produção, associado aí à sustentabilidade, para que ele consiga sobreviver na atividade por muitos anos e por várias gerações. ok, Roberta? Alguma pergunta? Não, não, professor. Bem, um outro defensivo alternativo é o extrato de ninho. O ninho é uma planta, né? É uma planta de grande porte, eu vou mostrar uma imagem dela, até fiz questão de tirar uma foto ao lado para que você pudesse, se pudesse comparar, né? ela é bastante útil porque tem um poder inseticida contra uma série de insetos e uma série de pragas e em diferentes culturas, como eu vou mostrar aqui para você. Então, o produto, ele é aplicado utilizando-se, né? Na sua composição, água, álcool e folha de ninho, folha de ninho triturada com o auxílio de liquidificador. Você vai fazer, peneirar, né? esse líquido, eu vou mostrar para vocês aqui, para você aí, o passo a passo e um vídeo sobre a etapa de preparo e, consequentemente, a sua aplicação. Então, é um poderoso inseticida, né? Que produz aí um efeito realmente repelente contra insetos considerados pragas e é bastante eficiente. A sua eficiência já foi comprovada em uma série de culturas. E é muito fácil de fazer, muito rápido, é só estar atento para o período que você armazena. Uma vez preparado, não deixar aí durante muito tempo, ou seja, no máximo cinco dias já aplicar, senão ele vai perder a sua eficiência como eu estou mostrando aí. Então, o que é que você vai precisar fazer? Coletar, né? Galhos e, principalmente, as folhas. Colocar esse galho e folhas aí devidamente, previamente cortado e colocar no liquidificador. Vai adicionar água e álcool, né? E, naturalmente, triturar e, depois, vai fazer, com o auxílio de uma peneira, vai peneirar e colocar aí um borrifador pulverizando nas folhas, principalmente, aí da planta. Como eu disse, né? Período de validade, no máximo, cinco dias. Mas, vamos mostrar aqui as fotos, né? do que é o ninho. Aqui é a planta, né? O formato da folha lanceolado, como você pode ver aí, estão os frutos, né? Então, aqui há uma série, não vou ler aqui, né? Para não perder muito tempo, não ficar cansativo, mas são uma série de pragas aí e, consequentemente, as plantas que essas pragas conseguem atacar, como mosca branca, rugões, enfim, gafanhotos, que consegue, o ninho tem um efeito sobre o ataque dessas pragas e, consequentemente, permite a planta ser mais produtiva pelo simples fato de estar utilizando um produto que vai repelir o ataque dessas pragas. E é natural, é importante deixar isso bem claro, né? Como eu disse aqui, uma planta do ninho, ela não é uma planta muito grande, é esse exemplar aí, mas, ainda assim, observe que é uma planta de porte alto, né? Uma árvore, né? Então, você pode ter na sua propriedade aí, algumas unidades com essa finalidade. Lá em casa eu tenho. É mesmo? Muito bem. São maiores do que essa aí? Não, mais ou menos desse tamanho ainda. É nova. Muito bem. Então, você tem aí um, se você não sabia, se você ainda não tinha conhecimento sobre o efeito da aplicação do extrato de ninho, você pode, perfeitamente, como eu mostrei aí, vou mostrar no vídeo, a forma de preparo e os ingredientes que você já tem em mãos aí, né? Bastando adicionar o álcool, mas a concentração é muito pequena, né? E em tempos de pandemia, é raro uma casa hoje que você não tem álcool até para fazer a desinfecção das mãos por causa do vírus, né? Sim. Então, vamos lá. Aqui são as etapas do preparo, observe aí que dá para fazer tranquilamente até na sua cozinha de casa, né? Então, aqui, como eu disse aqui, o ninho, né? Galhos e ramos, né? E folhas, liquidificador, uma peneira, um coador aí, borrifador para colocar depois e uma vasilha aqui que contém o álcool e que, consequentemente, depois, você pode até utilizar para o próprio armazenamento do ninho, não excedendo cinco dias, como eu falei, né? Adicionamos água, como você pode ver aqui e triturou aí com o auxílio do liquidificador, em seguida, coamos aí, utilizamos um funil e aqui você está vendo aí a possibilidade de armazenar o ninho para aplicação, seja imediato ou dois, três dias depois. Essas são as etapas. Bom, e aqui mais algumas fotos, né? Nesse caso específico, na área que eu utilizei, você pode observar que tinha algumas plantas de mandioca sendo atacadas por formigas, então a aplicação teve essa finalidade de controlar o ataque de formigas e o resultado também foi interessante. Então, nesse caso aqui, utilizamos o extrato de ninho, como você pode ver aqui, e a gente vai ter mais detalhes sobre o preparo e a aplicação no vídeo que eu vou mostrar agora. e a gente vai dar sequência aqui ao preparo e, consequentemente, a aplicação do extrato de ninho, um poderoso de inseticida natural que pode ser utilizado em algum mais, principalmente, formigas, ácaros, doros, entre outros. Nesse caso específico, hoje, a gente vai dar um exemplo da aplicação do ninho do combate às formigas que atacam, por exemplo, a mandioca. Vou mostrar para vocês. Aqui nessa área que eu estou, como vocês podem ver aqui, embora a mandioca esteja aqui franqueada de bordo, que, como vocês sabem, é bastante amargo, poderia vir com inseticida, mas ainda assim, as formigas estão atacando a mandioca, como eu vou mostrar em fotos. na sequência. Então, o que é que fizemos? Pegamos galhos e folhas naturalmente de ninho, 50 gramas para ser mais específico, mais uma quantidade de álcool, 50 ml de álcool, e aí, colocamos aqui para um fito. Então, já foi preparado, já foi triturado no liquidificador e colocamos nessa vasilha e agora a gente vai colocar no borrifador, como vocês podem ver aqui, o extrato já está preparado, um restante de água, vamos jogar aqui no bordo. Então, o que a gente faz aqui agora simplesmente é colocar o ninho no nosso aplicador, borrifador, enfim, e aplicar na área. O ninho, ele tem uma eficiência comprovada no combate de uma quantidade absurda de insetos em várias culturas, né? Então, o nosso exemplo aqui, a gente vai aplicar o ninho, como eu já disse anteriormente, na mandioca, mas pode ser aplicado em várias outras culturas para o combate de insetos. No nosso caso, como eu já disse, a gente vai fazer a aplicação na mandioca. Na mandioca. Então, simplesmente a gente vai aplicar na base, aplicar nas folhas, o intervalo de aplicação do ninho, pode ser a cada três dias, aí vocês vão observar que a incidência das formigas vai diminuir, consequentemente o dano vai diminuir, e aí vocês não vão ter tanto problema com o ataque de formiga. É importante destacar o seguinte, que o ninho, quando preparado, ele não pode ser colocado em uma vasilha fechada, se você for guardar para aplicar em outros dias, porque pode ocorrer a fermentação aqui do ninho e, consequentemente, vai inviabilizar a aplicação. E, uma vez preparado esse inseto-cino aqui, você não precisa diluir e deve ser feita a aplicação imediatamente. Como eu disse, se você for aplicar no outro dia ou dois, três dias depois, não fechar para que não ocorra a fermentação. O cuidado é que, após o preparado, você tem que utilizar no máximo após cinco dias do preparo. Ok? Espero que tenham gostado da dica aí, mais uma dica de utilização de inseticida natural, de modo que a gente não agrida, pelo contrário, preserve o ambiente. Ficamos por aqui. Olá, Jôles! Muito bem, Roberta. Conseguiu aí acompanhar? Sim. Ok. Então, são aplicações aí práticas e naturais, inseticidas naturais, que vão naturalmente preservar mais aí o ambiente e se pode, se você ainda não tinha feito, observado, não tinha acesso a essa informação do NIC, uma planta que você tem aí na sua propriedade, como você falou, é importante que você faça esses testes aí e até compare, né, com outros produtos para ver qual que tem mais eficiência. Bom, uma outra forma de preparar inseticida alternativa é o fumo, a utilização de fumo com pimenta. Então, aqui eu não fiz nenhum vídeo, né, mas é, já utilizei e tem realmente um efeito interessante, que é o fumo picado, fumo de corda, picado, e você vai utilizar 50 gramas de fumo, 50 gramas de pimenta, vamos adicionar essa quantidade em um litro de álcool, deixar aí, curtir por uma semana, né, sete, oito, dez dias no máximo, misturar essa solução, diluir, na verdade, em dez litros de água, mais 250 gramas de sabão neutro após esse período, né, de sete a dez dias no máximo, você vai misturar aí 250 gramas de sabão neutro ou detergente. A função aí do detergente ou sabão é de promover maior adesividade do produto, do substrato, do sete cida nas folhas, ok? Então, essa aplicação aí, ela pode ser feita também na forma de pulverizações e tem ação aí direta e já comprovada com ataque de vaquinhas e principalmente lagartas e coxa unidas. uma outra alternativa muito interessante de inseticida. Compreendeu? Roberta? Sim, e é parecida também com a cauda de fumo, né? A diferença é a pimenta. Isso, exatamente. Aí você potencializa a ação do produto adicionando a pimenta que já tem aí um efeito repelente muito interessante contra alguns insetos. E aí você, então, potencializa, utiliza o fumo com a pimenta. Um outro aí que eu imagino que você já deva conhecer que é bastante difundido é a manipueira. Manipueira é esse líquido extraído após a prensagem da mandioca ou aipim, né? O aipim ralado. Então, na imagem, a gente está vendo aí de uma casa de farinha, né? Uma prensa. Então, coloca-se aqui a mandioca, O aipim. E esse líquido que você está vendo aqui embaixo, né? Esse líquido que tem aspecto leitoso, né? Se assemelha muito ao leite, né? É a manipueira, que é um líquido rico, rico, desculpa, em ácido cianídrico, que tem um efeito muito interessante no combate de formigas. Quando você tem na sua área uma quantidade muito grande de formigas e que sejam formigas cortadeiras, por exemplo, né? Estão provocando algum dano na sua área, você pode utilizar a manipueira. Roberta, você já tinha ouvido falar da manipueira, já tentou fazer alguma aplicação na área? Eu já ouvi, mas nunca apliquei. O povo tem vezes que pega na casa de farinha para dar banho no cachorro quando está com muita pulga. Isso. Isso aí. Tem essa ação também. E aí, eu vou mostrar aqui um vídeo para você que você não precisa ter uma casa de farinha ou ir a uma casa de farinha se você tiver uma área pequena, por exemplo, ou se você quiser produzir em pequena quantidade a manipueira. Vou mostrar, fique atento aí que eu vou mostrar aqui algumas imagens e vídeo que é a possibilidade de você fazer a manipueira de forma artesanal, em casa, em pequenas quantidades. está claro. Bom, então, fique atento aí ao vídeo. Valeu, Alves. Bem, estamos aqui mais uma vez para ensinar a vocês como potencializar tudo aquilo que a sociedade geral me oferece. Nesse caso, a gente vai hoje fazer uma simulação de como se pode cair a mão de peira da mão de ovo. E aquele líquido que é resultante da prensagem da mandioca. Mas como é que é nossa área pequena que pode ser o retape da maioria das propriedades de mandioca no Brasil, o que é que a gente vai fazer? Uma simulação dessa extração dessa manipueira de forma artesanal, utilizando um liquidificador como vocês podem ver, como vocês poderão ver daqui a alguns instintos. aqui nós temos a mandioca, a gente iria tirar essa mandioca, mas como essa daqui tem pouco tempo de plantada, apenas 3 meses, 4 meses, então a mandioca é muito pequena, mas o que a gente vai fazer? Tirar essa raiz, abrir a mandioca, cortar em pequenos pedaços, como eu vou mostrar em fotos, e depois a gente vai triturar no liquidificador, coar, e esse líquido a gente deixa em descanso durante pelo menos 7 dias, para que o ácido cianídrico, ele se volatilize e não contamine as nossas plantações. É um excelente formicida, ou seja, é um produto natural que pode ser utilizado para eliminar formigas na sua propriedade. Você pode utilizar como formicida, veja bem, num pequeno intervalo de apenas 24 horas depois de extraído, mas para, por exemplo, como propriedade para fortalecer as propriedades nutritivas do solo, é importante que você deixe pelo menos 7 dias de refúgio, mas a gente vai detalhar isso com mais cuidado. Vamos aproveitar o momento aqui para mostrar o seguinte, que observe que a maioria dos plantios de mandioca, vocês vão ver essas verrugas aqui na superfície da folha, que nada mais é do que a presença de uma mosca. Mas no caso da mandioca, no Brasil inteiro ainda não existe um produto regulamentado para aplicação e a mandioca também não sofre tantos danos assim. Então, a mosca, a larva, ela se desenvolve aqui nessas verrugas e depois ela vai sair pela parte de baixo da folha. Mas, se você é produtor de mandioca, não se preocupe que isso não vai causar muitos danos. Mas vamos lá, uma vez extraída a raiz aí, a gente vai cortá-la, triturá-las em pequenos pedaços, adicionar aqui um liquidificador com um litro e meio de água para um pedaço de 500 gramas como eu mostrei nas fotos e pode se colocar com casca ou não, aqui nesse caso eu optei em tirar a casca, mas não há necessidade de tirar caso vocês desejem para ter uma trabalho a menos, mas vamos lá. 500 gramas de mandioca, um litro e meio de água, coloca um liquidificador e... Vamos verificar aqui se já está no ponto. aí com o auxílio de uma garrafa pé que a gente corta a garrafa, vou pegar o canivete aqui que é mais amolado, bem, o que a gente vai fazer agora com o auxílio de uma peneira, nós vamos voar. Esse líquido que vocês estão vendo aí abaixo é a manipuleira, como eu disse, é o líquido obtido a partir da extração da mandioca em casa de farinha, que vocês podem ver aqui a gente não está em uma propriedade que tem essa estrutura da casa de farinha. Então, isso não inviabiliza que você produza a sua manipuleira, né? E o que é que você faz com essa massa aí? Joga fora? Não. Só que você pode utilizar também na sua horta, né? Tem muitos nutrientes, então pode ser utilizado com adubo também. O importante é que deixe em descanso aí pelo menos 48 horas para que todo o ácido cienídrico que é tóxico e está presente aí na mandioca ele se volatilize e aí não traga nenhum benefício para a sua horta, enfim, para os seus cultivos aí. É isso. A partir de agora a gente vai deixar descansando a manipuleira aí durante pelo menos 24 horas que a gente vai utilizar como formicida, ou seja, como um inseticida para matar formigas. Se a gente fosse utilizar como, por exemplo, um fertilizante natural, a gente deixaria por pelo menos sete dias. Mas como o objetivo aqui é utilizar como um produto inseticida especificamente para matar formigas, a gente vai deixar em repouso aí 24 horas e amanhã a gente aplica direto na nossa horta, enfim, nos olheiros onde tem as formigas. E aí, com certeza, a gente vai ter uma redução significativa do ataque dessas formigas que, inclusive, causam danos na própria mandioca. Então, a mandioca nos oferece um produto que é manipuleira que pode controlar pragas que afetam o desenvolvimento da própria cultura. Então, a própria natureza nos oferecendo de graça não só o alimento, mas as possibilidades de controlar insetos considerados pragas na nossa lavoura. É isso, fico por aqui, em breve, eu sigo com essa prática no sentido de mostrar a aplicação da manipuleira, que pode ser utilizada em canteiros, em olheiros para matar formiga e também como fertilizante natural. Muito bem, Roberta, conseguiu acompanhar aí? Sim. Bem, aqui eu só trago nessas imagens mais detalhes sobre todo esse processo que você viu aí no vídeo, com mais nitidez. Então, foi utilizado 500 gramas de uma raiz de mandioca, em seguida descasquei, como você pode ver, e aí foi fracionado, como você pode ver aqui a mandioca, foi colocado no liquidificador e naturalmente essa, a partir da, a gente peneirou, né, e aí obteu-se aqui a manipuleira, que foi, nesse caso, utilizado como um, como um ingrediente para estimular o crescimento aí em hortas, ou seja, como fertilizante, significa dizer que eu deixei em repouso aí por sete dias, mas pode ser aplicado aí como formicida e o intervalo aí de aplicação após o preparo de apenas 24 horas. Ok? Compreendido? Sim. Aqui, para você ter uma noção dessa aplicação, e se você tiver utilizado, desculpa, se você tiver curiosidade, eu deixo aí, ó, o nome do artigo, né, Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, para que você possa observar aí a aplicação, né, em relação à manipuleira no controle de formigas, né, então se aplica, como você pode observar aqui em olheiros e depois você fecha, né, naturalmente, como tem demonstrando aqui na foto, após aplicar a manipuleira, você fecha e naturalmente esse líquido, essa manipuleira vai ter uma ação direta aí sobre o controle de formigas. Então, se tiver curiosidade, observe aí, né, a Embrapa tem muitos trabalhos. interessante, professor, aqui mesmo tem alguns agricultores que usa grão verde. Hum, entendi. E, pode falar, os formigueiros. É, observe que... Seria uma alternativa bastante interessante para falar com eles, né, que está utilizando. Sim, 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 Observe que, como eu mostrei no vídeo aí, você não precisa ter uma casa de falharia por perto. Às vezes você está situado em uma região que não tem casa de farinha, mas você pode, ainda assim, se você tem o hábito de consumir, né, a mandioca, que está presente na maioria dos nossos lares, né, no Brasil, a gente tem esse costume, especialmente aqui no Nordeste, de consumir a mandioca, então, é possível, sim, fazer a aplicação desse líquido, que é a manipuleira, com resultados muito importantes e interessantes no que diz respeito ao controle de formiga e, se a proposta for trazer uma fertilização maior ao solo, utilizá-lo também como um fator de incremento nutricional, aplicando diretamente aí na, nos canteios, né, por exemplo. Como eu, é, mostro aqui para você, né, se você quiser utilizar aí também para o controle de outras pragas, como, por exemplo, ácaro, pulvão e lagarta, é só aplicar aí a manipuleira na leira antes do plantio, é importante que você faça isso aí pelo menos duas semanas antes do plantio, né, utilizando aí por metro quadrado aí cerca de quatro litros de manipuleira e deixar descansando a terra aí durante duas semanas, em seguida você pode introduzir a sua cultura de interesse, a hortaliça de interesse e certamente vai ter uma, uma, um efeito muito interessante no controle de insetos pragas aí que a gente sabe que em hortaliças é, as hortaliças atraem muitos insetos, né, então é um controle bastante eficiente. Se você quiser, se você tiver interesse de fazer também esse teste de sua casa, não sei se você planta aí também mandioca, tem mandioca aí ou não? Tem, mas é na ralça. Amanhã a gente planta a coentro. Muito bem. Alface, couve. Pois é, é uma alternativa a se fazer e depois você pode até dar o retorno, uma vez que você vai fazer a disciplina de manejo agroecológico de fitoparasitas 2, né, lá você pode nos dar esse retorno, certo? É. Roberta, a gente já está finalizando aqui nosso bate-papo sobre a aplicação de defensivos e quais são eles, como é que se preparam, mas antes disso eu achei um vídeo muito interessante que fala exatamente com mais detalhes dessa manipuleira. A manipuleira é aplicada para você ter uma ideia até na construção, na fabricação de tijolos, que é, ou seja, a aplicação da manipuleira é muito interessante e é interessante porque muitos agricultores eles produzem mandioca e isso é um resíduo, né, a manipuleira é um resíduo do processo de fabricação da farinha e tem aplicações distintas, então, o que seria resíduo descartado de forma inadequada pode ser melhor aproveitado. Então, para finalizar nossa aula de hoje aqui, eu vou projetar esse vídeo e em seguida a gente encerra nossa gravação aqui para que a gente fale um pouco mais das atividades e tirar as dúvidas também. Certo? Certo. Tudo que eu vou precisar fechar aqui e colocar o vídeo que está no outro ambiente. Vamos lá. por gentileza, me dê um retorno se você está conseguindo ver aí o vídeo. Já consegue ver? Apareceu. O que você está ouvindo? Uma descoberta que vai contribuir muito para o desenvolvimento do pequeno agricultor que cultiva e vive da mandioca. Aquele líquido tóxico que é extraído da raiz, conhecido como manipueira, agora pode ser reaproveitado. Esse reaproveitamento faz crescer a plantação e até ajuda na engorda do gado. Vamos ver como essa novidade na reportagem especial de Georgina Mainá. Estrada de terra e um clima sossegado, típico da zona rural. O povoado de São José de Mucambo fica no município de Esplanada, a 155 quilômetros da capital baiana. É neste povoado tranquilo que os agricultores mantêm o cultivo da mandioca e a tradição das casas de farinha. São mais de 30 em todo o distrito. Depois de colhidas, as raízes são transportadas em carroças até as fábricas, onde passam por um processo manual de descasque e limpeza. Em seguida, com a ajuda das máquinas, vira farinha. A farinha fabricada aqui vai para várias partes do Brasil. O problema está no meio do processo de produção. Quando a raiz da mandioca é prensada, gera um resíduo líquido, chamado manipueira. A substância é tóxica, venenosa, tem um cheiro muito forte e desagradável e geralmente descartada no solo, contaminando o ambiente. Devido ao alto nível do ácido cianítico, onde contamina a propriedade física do solo, fazendo com que empobreça e que queime as culturas existentes, tudo isso. Além de queimar a vegetação e poluir rios e lagos, a manipueira é tão tóxica que pode matar os animais em poucos segundos. Mas um produtor da região decidiu mudar e investir em uma técnica de reaproveitamento. Tudo começou de forma improvisada, mas já faz dois anos que seu Jorge, dono dessa casa de farinha, conseguiu transformar o que era um grande problema em uma solução. Tudo começou durante uma conversa do jovem produtor rural com o pai, um dos pioneiros da região na fabricação de farinha. descartar o líquido sempre foi um problema para seu José. Há mais de 20 anos, ele tenta encontrar um destino produtivo, saudável para a manipueira e chegou a fazer experiências na fazenda. Lá na casa de farinha, eu pegava nos vasos para jogar fora. Então, eu peguei e joguei no meio do pasto. Aí começou a madrinescer e ele até falou pai, não faça isso. Meu filho, deixe para lá, deixe para aqui. E aí, quando pensou que não, choveu e a manipueira reagiu no matéria e parece que dá algum resultado. Era uma quantidade que a gente não sabia, a quantidade certa. Então, corria o risco de prejudicar, continuar prejudicando o meio ambiente, porque ela é altamente tóxica. Então, se coloca muito em um lugar, ela não faz um benefício. Ela termina contaminando o solo e tendo um problema. Então, eu percebi que, numa quantidade certa, com um bom acompanhamento, aí ia dar certo. Então, foi aí a válvula de escape que eu encontrei para dar o problema dos dejetos da casa de farinha. O produtor rural procurou a ajuda dos técnicos da empresa baiana de desenvolvimento agrícola. Com as orientações, canalizou a manipueira. Da prensa, o líquido segue até estes reservatórios na parte externa da fábrica. Depois de ficar em repouso por uma semana, a parte sólida da manipueira desce e a líquida sobe. A parte sólida é retirada e colocada em outro reservatório. Já a líquida segue através de dutos subterrâneos para esta caixa de passagem, onde fica em repouso por mais seis dias. Tempo suficiente para a substância tóxica, o ácido cianídrico, evaporar. Livre do ácido, a manipueira ganha várias funções. É usada para irrigar as plantações, serve de adubo orgânico aplicado diretamente no solo ou pode servir principalmente de ração animal. A receita é simples. O produtor tritura todas as partes da mandioca, desde as cascas, as folhas até as hastes. A mistura é jogada no coxo e recebe uma dose líquida da manipueira. Está pronto o alimento para o gado. Olha só, gente, esses animais aqui já estão recebendo a ração que contém a manipueira há cerca de cinco meses. Eles recebem essa ração duas vezes por dia e a gente já consegue ver a qualidade desses animais super saudáveis. Já dá para ver o resultado, não é, seu Jorge? Com certeza. Esses animais já estão no ponto de abate. Eles rendem em média de uma rouba por mês e para a dieta que eles recebem é uma dieta muito... o resultado muito bom, muito bom mesmo. Os animais com pelo saudável, sadio, sem carrapato, sem vermes. Realmente é uma coisa interessante. Esse engenheiro agrônomo, especialista na cadeia da mandioca, diz que a manipueira não deve ser desperdiçada. A manipueira é uma substância riquíssima em minerais. Então, ela pode ser tanto aplicada junto à ração, porque a ração já tem vários ingredientes aqui com proteínas, né, e ela pode ser pura. Então, o agricultor, normalmente, ele tem um certo receio de aplicar ela em grandes quantidades, mas a gente observa que a manipueira pura ela tem um resultado muito bom também. É um excelente tipo de adubo, né? Então, ela é utilizada aqui pelo agricultor como adubação foliar, na proporção de 30% diluída em água, 30% de manipueira, 70% em água. Mas ela pode ser utilizada também como fungicida, porque ela combate vários tipos de doenças. como ela também pode ser utilizada na lavoura com bastante sucesso contra vários tipos de praga. Ela é utilizada também como formicida, aquela mata-formiga. E a manipueira tem outras finalidades além dessas, tanto da parte do uso na agricultura, quanto na parte da produção do vinagre, né, pelo agricultor familiar, do sabão, ela pode ser utilizada para fazer o sabão, para fazer o tijolo, ela pode ser utilizada também para fazer o melaço, né. Então, tem muitas utilizações. Pode ser qualquer tipo de mandioca, qualquer tipo de folha? A rama da mandioca, nós temos que ter a preocupação de utilizar uma mandioca mansa nesse processo onde faz a trituração e se fornece imediatamente ao animal. E se tratando de uma variedade brava, onde existe um teor de aço cianídrico, que é um veneno e pode intoxicar o animal, então, necessita-se de um repouso, de que esse material seja submetido ao sol, pelo menos durante 24 horas, para que depois disso aqui possa ser fornecido aos animais. A iniciativa de seu Jorge e do pai hoje ajuda a aumentar os lucros. A Casa de Farinha entrega 15 pessoas e produz 20 mil litros de manipueira por semana. Entre o ganho com o gado, a economia que eu tenho com o adubo, que eu não compro muito adubo, eu reaproveito os dejetos. E com o gasto que eu teria de transportar essa manipueira para outros lugares, eu acredito que eu tenho um ganho aí em torno de, agregando valor no meu comércio, em torno de 1.200 a 1.500 reais mês. Sinceramente, se eu não tivesse encontrado esta solução, eu não estaria mais no ramo. Eu considero meu pai como um visionário, como uma pessoa que lá no início, antes, com tantas dificuldades, hoje é fácil. Hoje tem internet, hoje tem televisão, hoje tem extensionistas da IBDA, hoje é fácil. Mas no início, quando ele começou de procurar máquinas, de procurar investir, o primeiro forno elétrico que ele trouxe aqui para a região foi o meu pai. Quem primeiro começou a investir em mecanização de casa de farinha foi o meu pai. Então, isso para mim é uma alegria muito grande, porque é uma continuidade de um processo que começou lá há 30 anos atrás e que hoje eu me sinto muito feliz. Eu acredito que é uma coisa muito importante para nós da agricultura. Eles estão fazendo uma coisa que eu toda a vida gostei e eles viram, se sentem bem fazer isso, então eles quiseram. Para mim, é um grande prazer. Muito bem, Roberta. A gente viu aí nesse vídeo algumas aplicações da manipueira, além da inseticida, formicida, como eu disse a você, também tem aplicações, por exemplo, na formulação de rações. Conseguiu acompanhar tudinho aí? Sim, achei interessante também que pode ser feito sabão. Isso, e tijolos também. Eu não quis colocar aqui porque para também instigar a sua capacidade aí também de procurar, de pesquisar, mas existe sim algumas aplicações extras, além dessas aí que a gente já colocou sobre a questão da aplicação para controlar formigas e os canteiros, propriamente dito, porque possibilita aí a melhoria física e principalmente química do solo, né? E aí, consequentemente, vai ter um ganho direto para o crescimento das plantas. Bom, nesse momento aí, agora, eu vou deixar, dedicar um tempo para que você possa tirar dúvidas e a gente fazer, dar algumas informações sobre a finalização do componente curricular, mas antes disso eu vou encerrar a gravação aqui, tá bom?